Galera, tô passando aqui, ó, chegando em Pitira, Bahia, sentindo a Caetitel, no caso, é muito maravilhoso, dá uma olhada, ó o motovelo, ó o perigo, ó o perigo, ó, ei, cuidado pro banheiro, e eu tô indo aqui sentindo a Pitira, Bahia, tô passando aqui agora, essa cidade maravilhosa, essa galera aí, ó, segue aí, ó, vamos da Bahia 3M aí, ó, vamos seguindo aí, galera, deixa seus comentários aí, ó, se inscreva aí no canal aí, e dá essa força pra nós aí, pra gente começar a fazer um trabalhozinho maravilhoso, a gente que anda aqui nas estradas, a gente quer mostrar pra vocês, olha lá, onde é que fica a sua telefona, muito gostoso, vou mostrar pra vocês a cidadezinha de Pitira, que lugarzinho enconchegante, maravilhoso, pra quem não conhece, vamos entrando na cidade agora, ó, aqui a gente vai sentindo a Caetitel, Guanambique, Carianha, mas, aqui dá sentido, Pão Jesus da Lapa também, aqui é a BR 030, chegando na cidade agora, dá uma olhada pra vocês verem que lugarzinho maravilhoso, ó, essa é a nossa em Pitira, a nossa cidadezinha, que é o município de Rio do Antônio, mas eu considero como uma cidade, sabe, aonde a gente quer comprar suas coisas, fazer suas compras, é tudo aqui, galera, a gente vem pra cá, lugarzinho que tudo que você precisar, você encontra aqui, ó, fica maravilhoso, vamos atravessar a cidadezinha agora, vou mostrar pra vocês, viu, começar a entrar aqui agora, bem devagarzinho, porque aqui tem uma lombada, mas a gente vamos chegando, ó, tá balançando um pouquinho aí, porque a gente tá via dirigindo, né, e a companheira tá aqui do outro lado aqui, fazendo aqui pra gente o serviço, o companheiro tá aí arrumando um carrinho, ó, já tá enfeitando a cidade aqui, ó, tá em queima de festa, agora no São João aqui, um lugarzinho muito festeiro, cheio de forró, galera maravilhosa que acolhe as pessoas muito bem aqui, vai dando uma olhadinha pra vocês aí, que lugar gostoso, ó, já começou a fazer os enfeitos aqui, ó, a galera tá enfeitando, isso aqui fica muito bonito agora nessa época, sabe, traz a galera pra cá, vem curtir com suas crianças a festa de São João aqui, que aqui o São João é muito animado, viu, muita tradição, muito cantor bom que vai vir pra cá, não pode desistir, galera, vem aí que vocês vão adorar, aqui é Imbitira, Bahia, município de Rio do Antônio, cidadezinha da gente vem fazer as nossas compras, ajeitar, pagar nossas contas, um lugarzinho muito aconchegante e muito gostoso, que é a Casa Lotérica, a galera tá na fira, e eu tô continuando aqui, ó, dá uma olhada pra vocês verem, aqui é a nossa matriz, a igreja, muito boa, a galera tá aqui fazendo uma limpeza, olha pra vocês verem que lugar gostoso aí, ó, muito bom, viu, quem não conhece, vem conhecer, desce pra cá, porque é um lugar muito gostoso, muito festeiro, uma galera muito acolhedora, e vou atravessando aqui, galera, tá, e assim, pulso pra João da Bahia 3M aí, se inscreva no canal, deixa seu like pra nós aí, seus comentários ajudam muita gente aí, vai lá naquele dedinho lá e deixa um like pra gente lá, não se esqueça, olha aí pra vocês verem, ó, toma aqui, ó, saindo aqui, ó, no sentido da Guanambique. Ô galera, o companheiro tá querendo ali dar uma viajada ali, mas eu vou voltar por aqui mesmo, pode ligar aí, cara.